Bidi-biri-biri-biri-biri-biri Vídeo do Saski Eu mesmo, Saski Só um deles É... Começo de vídeo, gente Deixa like E fanart aqui, ó Três fanartes Ó, segue meu canal Que tá na descrição Meu canal dois Tem terror BBB versão Clube do Saguí E tem o Discord Do Clube do Saguí Entra aí, ó Entra aí e manda fanart É... Gente, tem live também Também tá na descrição Tá tudo aí Um beijo Vambora Ai, ai Ai, ai Olá Olá, meus amigos Gente, ai ai hein Como eu queria tá lá com meus amigos subindo a árvore Brincando, subindo em prédio E na árvore Ninguém me chama pra brincar Ninguém me chama pra lutar Ninguém me chama Que? Oh Que que é isso, é um espelho? Sou eu Ah, é você Parece sim, filha da puta Por que você tá sozinho aí? Eu tô sozinho porque meus amigos Tão lá subindo a árvore, pegando goiabinha E não me chamaram Te chamaram? Você esqueceu que eu tava fora da vila? Ah, é verdade, não tinha como te chamar Eu deixei tudo nas suas mãos É, então, eu tenho uma coisa pra te contar Eu acho que não tava nas minhas mãos não Porque nem me chamar pra pegar goiaba, eles chamam? Ah, eles lá Minha esposa, me esconde, me esconde Ai, 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 ai É, deixa eu te falar, deixa eu te falar Eu tô achando Que você nem dessa realidade é O Naruto tá aí perto Tô escutando um cachorro Eu andei fora da vila E eu descobri que você não é da nossa realidade A realidade tá quebrada Como assim a nossa realidade? Você não reparou nada? Você não reparou? A Katz que tá andando com os Hokage Eu nem sou fumante, eu não pedi isqueiro não Tá louco Por que o garoto tá aqui? A mãozinha dele Não tem ninguém aqui, não tem ninguém em casa Tchau Pronto, despistei eles Eles são tudo de outra realidade Eles tão andando com a Katz que isso não faz sentido Eles? Eles também? Eu e eles? Você também? Dessa realidade Eu tô ficando um pouco confuso com esse papo de realidade Nossa, que dor de cabeça Ai, ai, ai Ela buga tanto que as vezes ela se liga Eu não tô me sentindo muito bem Ai, ai Que isso? Quer um vento? Tá fazendo vento? Quer um Tandrilax? Pra cargar? A piada não vai sair porque eu esqueci de salvar a skin Que falta de profissionalismo, hein Sasuke? Caraca Olha lá Ele tá Ele Oh E se eu fosse você Dava uma chance Dava uma chance pra ele Que ele tá com galão de álcool nas costas É o quem? O Neish não tinha morrido, porra Que isso? O Neish tá vivo Ih Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Corre, corre, corre Corre, corre Meu Deus Nossa Como você foi aí? Não Ele vai ser Alô Ele tá Ele tá bem? Tá bem Tem cachaça? Tem Opa Então Ai Boa Pusei em você Oi, cara Tudo bom? Como é que você tá? Eu tô Ô, você tá morto Você vai morrer 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 Andou embora Já que aparentemente Tá tudo cagado Tudo que você precisa Na sua vida É ódio Ódio? Ódio de quem? Eles nem te chamaram Pra brincar Eles não ligam pra você É verdade Eles foram pegar Goiabinha sem mim E eu adoro Goiabinha Quem me conhece Sabe Eu sou louco Sabe isso aqui, ó Sabe isso aqui, ó Sei Sei, eu sei fazer ele Eu sei Eu te dou Eu aprendi a fazer isso Por causa do ódio Do ódio? Olha isso aqui, ó Ó Que isso? Alguém peidou ali É o pé Os olhos ficam branco Às vezes eu tenho medo É o ódio Ai, meu pé Nossa, que espadão, hein Eita É o quê? É pra matar mosca? É matar mosca Se fosse combinado A gente não tinha acertado esse time É Ô, estão nos espiando Que isso? Ó, esse daqui eu conheço Calma Esse eu conheço Oi Oi, Rock Lee Ele tava perdido Ele tava no lixo Ele tava comendo lixo Ô, querido Nossa Gente, minha esposa não tá por aí não, né Eu quero saber cadê o Kakashi Quero dar um pau no Kakashi O Kakashi tá pegando ela, você sabia? O Kakashi? Automaticamente é a sua esposa também É minha, mas não agora No futuro Minha futura esposa Naruto Ele tá sentado ali Olha lá, ele ainda acha que vai sair o Kakashi Galera, ele não tá bem não Com certeza que é o Naruto E não é a Sakura disfarçada de Naruto Falaram pra mim que era um tal de cosplay Mata ele Taca fogo nele Vai ser essa Mostra o ódio Ódio, ódio, ódio Meu Deus What? Era um clone Ai, que susto Sasuke, você já aprendeu comigo Porque Eu aprendi quando você tava fora Que eu acho que eu não sou o Sasuke Eu acho Tão dizendo Eu refuto você Que eu descobri que você é o Sasuke Você só não é da mesma realidade que eu Agora minha pergunta é Como é que você veio pra cá? Você conhece o sapo? Você tá querendo dizer o Jiraya? Não, é um... Ou o sapo Você tá falando do sapo do caminho? É, magrinho Que tem as paninhas assim Parece um grafite 0.8 Esse mesmo Ele já apareceu algumas vezes Aí fica Como é que eu levanto esse braço Se ele não existe Caramba Tem aí dentro, hein? Você colocou um arame? Deixa eu ver Vou sentar aqui e esperar Ó, Rukili, vem aqui Vem aqui e esperar comigo Vem aqui, senta aqui e esperar Vamos esperar? Quer esperar? Nossa Você tá esperando Nossa, caramba Eu escuto uma voz Dentro da sua cabeça Que parece a minha Sasuke É porque eu sou burro É, peraí, amigo 56% Tá carregando, pera Oi Caramba Você também é da Katsuki? Ó, seu braço tá de volta Braço falso Células do Hashirama Amigo Amigo Eu também quero, hein? Eu já sou da Katsuki Mas eu esqueci o meu uniforme A Katsuki aceitar É, é, é É, assim É, assim É, eu sou o Mapil, o Beidara O Itachi É, o Orochimaru Você mata o meu irmão? É, na verdade é meu irmão Ah, ele é seu irmão também, né? É, eu tô entendendo Eu tô começando a entender Oi Oi Ó, eu vou lá na praia, então Coitado Coitado com quem? Os caras da Katsuki aí Eles, ah, o primeiro momento que eles podem Eles faz assim, ó E você, ó Vai doer Você é Sasuke Eu sou o Sasuke É a gente, ó Sasuke A gente vive sozinho Somos Sasuke O que é isso? Ele foi pra praia e não me chamou? Você já foi? Eu falei, eu tô indo pra praia Tu não falou nada aqui Como é que eu moria não Essa porra aqui é um boneco Ele não sente, ó É, ó, tá vendo? Olha pra baixo, olha pra baixo aí, Sasuke Olha aí, até a barriga dele Ó Ô Sasuke, então eu vou tomar cuidado e eu vou ver esse negócio aí do ódio É ódio, né Olha aqui Você consegue fazer isso aqui já, ó Consigo, ó É É Foi Funcionou Deu certo? Daí, você Funcionou Você Vai lá Você vai longe assim Eu vou Eu preciso pegar a raiva Vem Para de alisar a madeira Muito bom dia Que porra vocês estão fazendo aqui Que vocês não estão trabalhando Ih, ih, ih Ah, não, é que Ih É culpa dele, é culpa dele Tá bom, moleque Tá bom, moleque Ih, ih Ih, ih O menino é prodígio Menino de ouro Tá entendendo? Não fala assim dele Ele é o mais novo membro da casa Ó, loucura igual Eu quero uniforme Eu quero uniforme e esmalte preto Aê, Sasukezinho Tamo fazendo uniforme É sob medida pra você Coisa bonita de ponta Por que eu sou único que tem esmalte verde? O resto é tudo esmalte preto Queria falar não, Sasuke Mas o Pain Não fui eu Claro, foi o Pain Ele falou que você não merecia esmalte do bom não É Porque tu é um boneco Tu nem tem vida de verdade, né O cara aqui tem certo coração Você nem tem unha É plástico Sakura, nossa, quanto tempo que eu não te vejo Sacanagem comigo, né Você faz tempo que eu não te vejo, Sakura Eu queria falar, Sakura Você... Você tá diferente Por que? Você... Não tá Você não tá diferente, não? Continua mesmo inútil? Ai, olha Eu perco a paciência Ô, olha lá Encontrei o nada É a gracinha, hein Ui, 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 ui Ah, é, então... Não Respeita o chefe Eu tava no meio de um negócio que... É, Sasuke Se liga Você é meu funcionário agora O que é seu é meu Entendendo? Carai, perdi minha cocota Deixa eu falar O Tobe acabou de roubar a minha Sakura A nossa A Sakura Você tá ficando louco, criança Anota o teu tamanho Nossa? Como assim nossa, ainda? Que? Oi Gente, como assim nossa, Sakura? Você não é comunista? Você é do dinheiro Você é mentiroso Verdade, já Ele tem um ponto Que isso? Oi, animal Ugi, 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 ugi Ugi, ugi Deixa eu chamar o meu amigo Ele vai... Gente, cadê o Sasuke? Tem um animal aqui, uma praga Duas Chama o detetizador Tem macaco na árvore Cadê o Sasuke? Ele ficou mal Porque eu falei que o anime dele é ruim E ele foi embora Ô, Akili Ô, Akili A gente falou que se a gente ia pra praia A gente comeu lixo É pra praia Vamos pra praia? A gente tá precisando pegar uma cor Sasori foi e deu bom pra ele Sim, vamos pra praia De acordo com o vento Pra lá Lá tem vento de praia Vem, vem comigo Vamos pra praia Lá tem vento de praia